Decorar a casa recém-comprada ou alugada pode render mais discussões do que parece. Entenda essa história nos Supernovas de hoje. Casais permanecem unidos até que a morte os separe, certo? Bom, talvez até a hora de escolher o piso da cozinha. Uma pesquisa divulgada na semana passada, feita pela loja online de móveis Article, revelou que decorar o novo lar pode render, em média, 72 discussões entre casais. A enquete foi realizada com 2 mil americanos e quis entender quais os seus hábitos de consumo e a frequência dessas brigas. Ao que parece, brigar pela cor do sofá da sala ou sobre qual tapete combina com a toalha do banheiro é quase tão comum quanto as brigas por se atrasar ou por conta da família do seu companheiro. De acordo com a pesquisa, as 72 brigas correspondem a aproximadamente 216 horas de bate-boca. Mas todas essas discussões não acontecem sempre no mesmo lugar. A pesquisa estimou que apenas 8 rolam em lojas de decoração ou construção. Olha só como o restante é distribuído. 15 delas acontecem dentro da casa que será decorada, 10 vão rolar na frente de um amigo ou familiar e 4 vão ser num avião. As 35 que sobraram acontecem em diversos lugares, como em parques ou na rua. Para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, 15% dos entrevistados já sacaram e preferem não fazer compras do tipo com o companheiro. Além disso, brigas do passado fizeram com que 58% deles deixassem de opinar nas decisões sobre decoração. E você, faz compras numa boa ou briga até escolher o que você mais gostou? O Supernova fica por aqui, valeu e até semana que vem! O Supernova fica por aqui.